Seguinte galera, estou acompanhando alguns canais e algo está me preocupando muito, que é um medo do centrão, um medo do Alckmin. Galera, põe na sua cabeça uma coisa, se você está com medo do crescimento do Alckmin devido ao apoio do central, você é bitolado, você não sabe analisar a conjuntura política, beleza? Quem vota no Alckmin jamais votaria no Ciro Gomes, porque essa galera é essa galera que quer que o pobre se ferre, beleza? Esse voto que historicamente sempre foi do PSDB migrou para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem esse discurso de que pobre que se ferre, beleza? E o Bolsonaro tem três tipos de voto, o voto dos fascistas, que vai ficar com o Bolsonaro, o voto da galera antipobre, esse voto o Bolsonaro tem grandes chances de perder para o Alckmin e tem o voto Bolsolula. Esse voto Bolsolula é o que nós, que somos, que apoiamos o Ciro, podemos retirar do Bolsonaro. Esse voto não vota no Alckmin, porque o Alckmin tem um discurso que é claramente antipobre e ele é historicamente ligado a essa direita que é mais burguesa, a direita burguesona, de rico, que quer que pobre se ferre, beleza? Por isso que o fortalecimento do Alckmin não vai nos prejudicar, beleza? Então nós temos que fortalecer o que? O discurso da incoerência do voto no Bolsonaro, essa galera que é o Bolsolula. Por quê? Essa galera que é Bolsolula, elas são pessoas que são movidas pelo populismo, são pessoas que querem saúde, educação e segurança públicas de qualidade. E isso o Bolsonaro não entrega. A gente tem que fortalecer e mostrar essa incoerência. Se o Bolsonaro tem um discurso de que ele quer reduzir o Estado, reduzir impostos e, como eu posso dizer assim, aumentar a eficiência do Estado, esse discurso dele não faz sentido. Por quê? Para você melhorar a eficiência na educação, você precisa ter investimento. Quem vem da escola pública, como eu vim, sei que na escola pública o problema não é a cartilha gay, como o Bolsonaro fala. O problema é infraestrutura, qualificação dos professores, qualificação do material didático, no caso, mais acesso à internet. Você não tem, em muitas escolas públicas, não tem acesso à internet, não tem sequer um laboratório de informática. As bibliotecas são um lixo, não tem nada lá. Então, falta infraestrutura. Pô, meu, eu estou falando de biblioteca, tem escola que não tem carteira para os alunos estudarem. Tem escola que não tem sala para os alunos estudarem. E esse cara quer diminuir o investimento em educação. Por quê? Ele mantendo a PEC. Ele falou que não vai revogar a PEC 95. Isso quer dizer o quê? Não tem investimento. Não tem dinheiro para investimento em educação. Beleza, vamos falar com a parte da segurança. Qual é a proposta do Bolsonaro para a segurança? Armar a população. É essa a proposta dele. Ele não defende que a polícia tenha uma inteligência, porque para você aumentar a inteligência da polícia, você precisa gastar dinheiro. A infraestrutura da polícia também ele não defende, porque, como eu já disse, se ele defende a PEC 95, o teto dos gastos, é incoerente o discurso. Por quê? Para você investir é necessário dinheiro. Para você melhorar uma situação que já está precária, que é o caso da polícia, com equipamentos defasados, inteligência que não existe, você precisa de dinheiro para fazer isso. E a PEC do teto não dá esse dinheiro, porque ela trava os investimentos. Entendeu? Então, o voto de segurança, se você quer votar no Bolsonaro por segurança pública, esquece, tá? Porque ele está te entregando uma arma na mão, porque, na verdade, você vai ter que comprar essa arma com o seu dinheiro, você é assalariado mínimo, você vai ter que comprar uma arma com o seu dinheiro. Aí eu quero ver você comprar uma arma com o seu dinheiro. Eu duvido que você consiga comprar uma arma legal com o dinheiro de assalariado. Duvido. Beleza? E a área da segurança? A saúde? Meu Deus, cara. Se vocês soubessem como a saúde está sendo precarizada nesses últimos anos, só para vocês terem uma ideia, a farmácia popular fechou. Não existe mais farmácia popular no Brasil. Por quê? Porque o Temer, com o teto dos gastos, teve que fechar elas. E agora? Hein? A minha avó que é diabética, eu estou tendo que comprar remédio para ela. Né? Remédio que antigamente, na época do Lula, na época do PT, era de graça. Quer dizer, de graça não, alguém pagava, mas era o imposto que pagava isso aí. Hoje em dia, para quem está indo aos impostos? Para o rico, para o fazendeiro, que o Temer deu isenção, para os pretoleiros lá que estão vindo de fora, que o Temer abriu, deu isenção para eles. Entendeu? O dinheiro está saindo do povão e está indo para a mão dos ricos. E essa galera que vota no PT, esse voto bolsolula, é essa galera que gosta de farmácia popular, que quer uma assistência do Estado, porque sabe que você é assalariado, como eu sou assalariado, sabe que o custo no Brasil é muito alto. Você não consegue ter um acesso de vida digna com salário mínimo. Você não vai conseguir fazer isso. Compreende? É esse voto que a gente tem que correr atrás. E esse voto não vai para o Alckmin. Então, os três votos que o Bolsonaro tem, que é o voto bolsolula, o voto dos fascistas, e o voto dos odeia pobre, da burguesia que odeia pobre, esses dois votos não vão votar no Ciro, de jeito nenhum. O que a gente tem que conseguir é o voto bolsolula. E o Alckmin não tem esse voto bolsolula. Ele não vai conseguir esse voto. Então, não adianta a gente ficar também atacando o Alckmin. Deixa o Alckmin e o Bolsonaro se pegarem. A melhor coisa que aconteceu para o Ciro foi o Centrão apoiar o Alckmin. Como eu já disse no começo do vídeo. Beleza, galera? Eu não vou estender muito para não ficar grandão o vídeo. É isso aí. Então, para de ter medo disso, tá? Para de ter medo do Centrão. Sabe, eu me sinto com vergonha alheia quando eu vejo um cara que defende o Ciro falando, Ai, mas agora o Alckmin vai ter o apoio do Centrão. Ai, nós temos que nos preocupar com isso. Cara, por favor, tá? Vamos ter uma autoestima melhor. A gente consegue, tá? Nós não precisamos disso. Quem precisa de DEN? Cara, sinceramente, você queria ter o apoio do DEN? Valeu aí. Até a próxima aí. Fui.